Depois de recebidas as contribuições públicas, os estudos sobre a concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais, foram entregues hoje ao Tribunal de Contas da União para serem analisados. O leilão de concessão desses dois aeroportos deve ocorrer ainda este ano. O repórter Ricardo Carandina, ao vivo, tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Esse documento, que foi entregue hoje ao Tribunal de Contas da União, define como vão ser escolhidas as empresas que vão administrar os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais. Esse texto foi publicado em maio. Em junho, ficou disponível para receber sugestões da sociedade e, a partir dessas sugestões, foram feitas algumas modificações. Por exemplo, as empresas que administram os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, e o aeroporto aqui de Brasília, também vão poder integrar os grupos que vão disputar os leilões para a escolha dos administradores do Galeão e de Confins. O Tribunal de Contas da União tem agora 45 dias de prazo para avaliar o documento e dizer se as regras estão de acordo com a legislação. Com essas concessões, Renata, o governo espera melhorar a estrutura dos aeroportos. Estamos procurando responder a um grande crescimento da aviação civil no Brasil. Nos últimos 10 anos, foi um crescimento de 12% ao ano. E isso tem havido uma pressão muito forte na infraestrutura aeroportuária. Se nós queremos que o passageiro possa ter sempre qualidade, preço, segurança na prestação desse serviço, é fundamental que haja uma competição. Bem, a escolha dos aeroportos, o leilão para a escolha das empresas que vão administrar os aeroportos do Galeão no Rio e de Confins em Minas Gerais, está marcado para outubro.